Para que manter o distanciamento social no terminal de ônibus lotado é impossível, a Lucilene se cuida de outras formas. Ela é diarista e depende do transporte coletivo. Quando eu entro no ônibus, que eu passo a catraca e se tiver algum banco disponível, eu, quando eu sento, eu já pego álcool e já passo na minha mão. E não coloco a mão na máscara de forma alguma, eu evito, porque acabo passando para a máscara, né? A Glória pega quatro ônibus por dia e teve muito medo no começo, porque o marido e o filho dela são do grupo de risco. Eu nunca deixei de trabalhar e, assim, até o momento, graças a Deus, nem eu, nem meu esposo, nem meu filho contaminamos com Covid. O transporte coletivo, que já foi apontado como o principal meio de contágio, talvez não seja. De acordo com o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde a pedido da CMTC, apenas 12% dos passageiros tiveram Covid. E 7% dos motoristas. E eles estão na linha de frente. Uma médica infectologista de hospitais particulares de São Paulo, onde existe uma segunda onda, fez um alerta nas redes sociais. Ela diz que a doença está aumentando entre as classes A e B. As nossas consultas aumentaram exponencialmente. E não é por ônibus ou metrôs lotados. É por festas, encontros, jantares. Espero que esse aumento não passe para a população menos favorecida. Um estudo feito pela Associação de Médicos do Texas, nos Estados Unidos, classificou diversas atividades pelo risco de transmissão. E os eventos sociais aparecem com alto grau de risco. É que nas festas, as pessoas relaxam, tiram a máscara, conversam perto umas das outras, bebem no mesmo copo, se abraçam, beijam, tudo que não pode ser feito. No fim de semana, as festas em Goiânia e região metropolitana têm reunido 700, 800 pessoas. Essa boate, por exemplo, está funcionando normalmente com lotação máxima. Apesar da curva no Brasil ter voltado a subir, em Goiás ela continua em queda. O superintendente de Atenção à Saúde acredita que ainda estamos no fim da primeira onda. E se vamos ter ou não a segunda, dependerá do comportamento das pessoas. As pessoas voltaram a fazer festinhas, comemorações, churrascos, enfim, festinhas de crianças. Essas aglomerações todas, a gente tem andado por Goiânia e tem visto isso, por exemplo, no final de semana e durante a semana também. A questão dos parques, as pessoas não usando máscaras. Então são essas questões todas que a gente já discutiu desde o início, mas que fazem parte do processo como um todo. Não foi só especificamente para a primeira onda ou isso. Todo o processo de prevenção da Covid-19 envolve essas medidas de distanciamento social e as medidas de proteção, como a utilização de máscaras, de lavagem de mãos, de higienização das mãos com álcool em gel, todo esse processo. Obrigado. 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 Obrigado.